o Pedro é o único que volta mal da seleção brasileira e é questionado depois de ter um começo de ano incrível aí o Pedro volta ainda titular bate um pênalti contra o Cruzeiro se não me engano Goiás bate um pênalti contra o Goiás se lesiona mais um tempo parado duas mesões seguidas quando o Pedro volta pelo já é questionado e não demora Pedro banco de reservas e aí eu falo assim porra mas o substituto dele tá voando não não tá eu arriscaria dizer que tecnicamente falando é o pior ano do Gabigol tecnicamente falando vou nem pegar números tecnicamente falando é o pior ano do Gabigol e digo cara Gabigol ele é foda ele tem atributos obviamente que o Pedro não tem e o Pedro tem atributos que o Gabigol não tem jogadores até diferentes mas o Gabigol não tava vivendo um grande momento viado lembra uma época Cleitinho que o Guerreiro não fazia gol aí entrava o Viseu e brincava de fazer gol a gente ficava Viseu o Viseu tem que ser titular o Viseu tem que ser titular hoje nenhum dos dois estão jogando bola hoje o meu titular hoje para o próximo jogo eu sei que o Gabigol tá suspenso mas para o próximo jogo seria o Gabigol hoje o Gabigol vive um momento de novo desculpa a redundância menos pior do que o Pedro mas não foi isso durante todo o tempo e aí mano quando os números até desmentem essa questão de o Pedro está sendo minado não está jogando você pegar em minutagem é quase a minutagem do Dorival eu botei isso lá no grupo existe um porquê né existe um porquê que é que o Dorival jogava com um time nas copas e um outro time no brasileiro então calha que essa minutagem bate a única diferença bigode sabe qual é é porque o Pedro é titular se ele não fosse titular ele ia reclamar de qualquer jeito ou não porque ia jogar no time B e não sei mas foi o acordo que eles fizeram lá mas enfim é a mesma minutagem ponto continue eu anotei isso aqui que eu queria falar também mas você já tá falando ótimo não e aí e é isso beleza essa questão da minutagem mas galera com todo o respeito do mundo as pessoas criticaram o jogo do Pedro contra o Grêmio e realmente ele entrou mal perdeu um gol incrível e se o Pedro tivesse feito um gol contra o Grêmio o que que ia mudar o que que ia mudar e se o Pedro amanhã começa a fazer um gol atrás do outro o que que vai mudar vamos lá vamos tentar vamos tentar futucar a cabeça e ver um futuro vamos tentar eu sei que ninguém aqui é evidente mas vamos lá o Pedro nos três próximos jogos marca um gol por jogo nos quatro próximos jogos cinco próximos jogos ele marca um gol por jogo o que que ia acontecer viado o que ia acontecer porra nenhuma viado nada vai mudar nada não vai mudar nada cinco gols do Pedro equivale a um gol do Gabigol isso é injusto viado e digo pra você o Gabigol é foda o Gabigol é foda mas não vai acontecer nada o cara se sente minado o cara fala eu vivi o melhor momento da minha carreira final do ano pra começo desse ano é o melhor momento da minha carreira eleito o melhor jogador da América e Copa do Mundo hoje me tiram pra nada não importa o que eu faça eu sou reserva desse time eu sou reserva desse time beleza contrato assinado não tem contrato nenhum dizendo que ele tem que ser titular eu tô tentando pensar com a cabeça do Pedro unicamente com a cabeça do Pedro já disse aqui Pedro tem que tomar duas multas nada justifica não aquecer nada justifica faltar e nada justifica ficar dando pit agora o cara ficar desmotivado ou até se sentindo injustiçado ou até se sentindo injustiçado aí tudo bem a gente vai ter que entender isso e aí cai entre nós galera com todo o respeito do mundo há um tempo atrás a galera me bateu lembra quando o Pedro não jogava e surgiu uma proposta do Palmeiras eu com a minha personalidade eu com a minha personalidade eu teria saído do Flamengo se fosse uma proposta eu aceitar ou não se fosse boa pro clube eu sairia minha personalidade não tô botando pilha pro Pedro sair não é minha personalidade mas vamos tentar vislumbrar o futuro o contrato do Pedro vai até 2027 cá entre nós vocês acham que o Pedro vai ficar mais três anos e meio reserva do Gabigol? e aí o Cleitinho eu vou pra uma outra linha repito Pedro está errado quando você contrata o Pedro você pensa em valorizar a equipe aumentar o nível de uma equipe que já era campeã e porra todo mundo ficou feliz pra caralho veio ele veio o Michael veio o Pedro Rocha porra a gente falou caralho esse time ganhou um upgrade Thiago Maia que a gente queria pra caralho esse time ganhou a porra de um upgrade esse time vai ser foda tal da hegemonia vai vir porque agora a gente tem o Pedro no banco né antes a gente só tinha o Renier antes a gente só tinha o Renier porque o Vitinho a gente não contava só tinha a porra do Renier hoje a gente tem o Pedro no banco só que quando você chegou em determinado momento antes de chegar o Cebolinha que o Pedro e o Gabigol eram os jogadores mais caros da história do Flamengo isso é questão de empresa tá é uma questão financeira tá ligado Cleitinho se você investe os seus dois jogadores mais caros da sua história você bota pra jogar ou um ou outro é um erro de estratégia você tem que ter pelo menos alguma mínima chance dos dois jogarem juntos eu sei que no final quem decide é o treinador e a performance de cada jogador e o esquema tático mas vamos lá chance zero do cara jogarem juntos não pode ter desculpa não pode se você contratou os seus dois jogadores mais caros da história são dois laterais esquerdo irmão tem que ter alguma chance dos dois jogarem juntos um joga de ala ou outro joga de lateral algumas chances tem que ter zero não pode veio o Pedro e aí eu falo da porra do RH na hora que você vai contratar um treinador senhor Domenech a gente contratou investiu alto no Pedro e a gente acabou de contratar o Gabigol são dois atacantes com característica diferente você tem ideia dos dois jogarem juntos você vai tentar isso eu duvido que essa pergunta foi feita é tentar galera tá é tentar não quer dizer que vai ser a pergunta do Marcos Braz não foi feita mas toda a coletiva falavam a mesma coisa é isso e nunca nenhum treinador fez Domenech nunca colocou os dois juntos e olha que teve um momento em que Bruno Henrique machucou Rascaeta machucou Epito Ribeiro enfim nunca jogaram os dois juntos com com Domenech nunca jogaram os dois juntos com Rogério Senni nunca jogaram os dois juntos com Renato nunca jogaram os dois juntos com Paulo Souza nunca jogaram os dois juntos com não Paulo Souza foi o último né é os quatro nunca jogaram juntos viado teve essa conversa teve esse cuidado porque você tá trazendo um puta de um jogador é como Cleitinho é como se você tivesse um Benzema e você contratasse um Lewandowski meu irmão é desperdício do caralho você ter um no banco você ter que chegar pro treinador e falar assim existe a possibilidade dos dois jogarem juntos nem que seja mínima pois existe Rodrigo existe sim então tá bom então vou contratar e o que vai ficar numa evolução rápida nenhum jogador nenhum treinador tentou o Dorival tentou por causa disso isso eu tô falando já gestão de grupo tá é gestão de grupo eu fico muito com o pé atrás quando você bota que o Dorival tentou eu concordo porque ele poderia não fazer mas ele fez ok eu vou te falar eu acho que ele conta também com muita sorte de dar certo sabe de acontecer porque não é tão fácil fazer funcionar e ele como eu disse tem seus méritos por fazer funcionar mas continue eu tô tentando agora eu tô olhando o lado da diretoria tá já viu o lado do Pedro eu tô olhando o lado da diretoria ô Cleitinho com todo respeito a gente aqui a gente fala muito de ciclos né ciclos se eu sou um dirigente eu vejo que o Rogério Senna não vai botar os dois juntos o Renato não vai o Vitor Pereira não vai o outro não vai fulano de tal não vai você entende que eu sempre falo aqui dos ciclos né existe ciclo de jogadores e as vezes a gente forma muito ciclo em cima sabe de que de qualidade técnica e de idade é igual eu falei ah eu não teria renovado com o Felipe Luiz ah vamos renovar com o Everton Ribeiro ou não vamos tinha que ter mandado o Diego e o Diego Alves embora mas quem tá lá dentro tem que ver outras coisas viado o ciclo do Vidal por exemplo era pra acabar mesmo no meio do ano o Vidal já tava infeliz viado e a gente também tava infeliz com o futebol do Vidal a gente tava infeliz com o Vidal com o futebol do Vidal o Sampaoli tava infeliz com o futebol do Vidal e o próprio Vidal tava infeliz com jogando no Flamengo por ser reserva e não entrar mais o dirigente tem que olhar aquilo e falar assim pô peraí não dá pra esticar isso a gente tem que fazer alguma a gente tem que fazer alguma coisa e aí o seguinte irmão é eu digo e repito pra vocês o Pedro vai voltar se Deus quiser o Pedro vai pedir desculpa pro elembro e vai ficar tudo bem mas até bem até quando viado vocês acham que o Pedro vai ficar até o final do contrato como reserva do Gabigol a bomba vai estourar de novo o viado vai dar uma maciada agora seis meses vão ganhar um título se Deus quiser aleluia amém mas no ano que vem vai estourar de novo quando o Pedro não for utilizado vai estourar de novo e aí a gente coloca a culpa no Pedro culpa não sei quem não sei o que lá tá tudo certo o Pedro também tem que parar de mimimi irmão eu entendo a injustiça mas tem um contrato e o contrato não fala que você tem que ficar reclamando mas irmão cá entre nós vocês acham que o Pedro vai ficar três anos mais três anos e meio como reserva do Gabigol não vai irmão alguém tem que tomar decisão alguém tem que tomar decisão a decisão do Pedro de ir embora beleza ele tem que arrumar uma proposta mas também cabe o diretor olhar e falar assim opa vai dar merda realmente o cara não vai barrar o Gabigol ele não vai barrar o Gabigol e o Pedro vai ficar gente já a merda o pino já foi tirado há bastante tempo o cara só tá com o dedo estourou um pouquinho agora vai estourar de novo isso aí já é já é fadado os dois não jogam juntos e os dois digo mais o Cleitinho se o Pedro pega a vaga de titular e o Gabigol fica um ano na reserva é o Gabigol que pede pra sair é o Gabigol que vai criar problema eu tenho uma opinião oposta a isso aí beleza tudo bem é o Gabigol que vai arrumar problema então assim cabe o diretor também entender quando é hora de agir e aí aquela parada também Cleitinho isso vai muito de comando isso vai muito de comando no primeiro pit do Pedro chama na sala e fala assim isso não pode se repetir Gabigol só que é aquele negócio sabe o que acontece Cleitinho o Pedro olha o Gabigol fazendo ele vai fazer também não é só bom se o Gabigol faz se o Gabigol da pit quando sai lembra o Gabigol saia reclamando do Roger Senni quando era substituído a gente até reclamava teve um jogo do Grêmio que ele marcou um golaço melhor em campo deu 30 minutos o Roger Senni tirou ele ele saiu puto quando o Gabigol fez isso a diretoria tinha que chamar e falar assim Gabigol se se repetir isso tu vai tomar multa teu filho da puta aí o Pedro vai olhar e falar se o Gabigol se o Gabigol arrumou problema eu não vou arrumar problema mas aí o Pedro vê o Gabigol aí vê outro vê outro e isso vai surgindo Cleitinho se o Pedro fez isso também vai fazer outro e outro e outro porque não tem comando o viado tem duas soluções para esse caso Pedro e Gabigol ou você manda um para a rua para a rua vender tá ou você negocia um ou irmão agora é segurando no cabeça no cabeça qualquer coisinha de qualquer um é isso irmão agora não tem comando não tem gestão de grupo o Alain falou bem você não tinha que entrar no carro com agressor viado você passa para o elenco o que ah mas o agressor vai competir a porra do Uber filho da puta pega a porra do Uber pega do caralho a gestão de grupo do Flamengo a diretoria a gestão de grupo é horrorosa é horrorosa então assim fiz a leitura do lado do Pedro tá tem os erros do Pedro tem o lado do Pedro mas a gente também tem que ser compreensível tem o lado da diretoria tem o lado dos outros jogadores tem o lado do Gabigol tem tudo isso no final das contas galera vamos tentar levar pelo menos o ano Pedro volta pede desculpa ao elenco Pedro e São Paolo tem que conversar os dois e se não quiserem tem que partir do Marcos Braz ou do Landim igual mamãe já viu mamãe quando os dois filhos brigam vem aqui bota a camisa da amizade só vai sair daqui quando vocês se abraçarem quando vocês se acertarem acabou irmão o ano o Flamengo tá acima disso jogador de futebol tem que entender que o Flamengo tá acima disso aparou a aresta no final do ano a gente conversa e vê o que é melhor pra cada um acabou irmão o ano tem que ser salvo o ano não pode parar por causa de Pedro São Paolo de agressor da puta que lhe pariu tem que ler não pode parar Tchou 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 Legenda por Sônia Ruberti